Olá pessoal, pessoal, hoje a gente está aqui com a XT660, a gente vai fazer um remapeamento nela, antes do remape eu vou fazer um vídeo aqui com ela original, para mostrar como que ela é original, como que ela se comporta, quantos cavalos ela tem, qual velocidade ela atinge, depois eu vou fazer um remape nela e vou postar os resultados. Lembrando também que nós vamos fazer uma revisão de injeção nela, revisão do sistema de injeção. E aí 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 E aí